Agora a gente vai conhecer a história do Lourenzo. Lourenzo tem apenas 6 anos e tem mielomeningoncelli, que é um defeito na coluna vertebral e da medula espinhal, chamado também de espinha bífida. Isso ocorre quando parte da coluna nasce exposta. E a descoberta acontece durante a gestação. No caso do Lourenzo, a descoberta foi no quinto mês de sua gestação. A mielomeningoncelli não tem cura, mas é possível reduzir os efeitos e sequelas que podem surgir com o tempo, através de cirurgias e tratamento adequado. E é isto que Lourenzo precisa, e sua família tem lutado para conseguir. Juliana, mãe de Lourenzo, conta um pouco da luta do filho, pois logo nas primeiras 6 horas de vida, ele foi submetido à sua primeira cirurgia, para o fechamento do local exposto na coluna, onde a espinha dele ficou exposta. E com dois meses, precisou fazer a segunda cirurgia, porque Lourenzo também nasceu com hidrocefalia. Aí quando ele nasceu, já teve que fazer logo a cirurgia, porque é no máximo 72 horas para ser feita essa cirurgia das costas, porque senão depois pode acarretar outro tipo de problema. Aí foi feita essa cirurgia, logo com 6 horas de vida. Aí logo já foi para a UTI e tudo. Aí pegou e ficou 3 dias, acho que no quarto, e teve alta. Mas logo já começou a desenvolver a hidrocefalia, que é onde ele teve que colocar a válvula, para que o cérebro dele não comprimisse conforme a cabecinha dele fosse crescendo. Aí ele fez a cirurgia, colocou a válvula, e graças a Deus não afetou nada na parte mental dele. A pressa da família é possibilitar o retorno gradual da sensibilidade dos membros inferiores e melhoria também em relação ao controle das necessidades fisiológicas, através do tratamento de células-tronco. A família precisa de pelo menos 120 mil reais para arcar com o tratamento, passagens aéreas e acomodações. E o tratamento é feito somente fora do Brasil, em Bangkok, por Bake Biotech Stencel Technology, ou no Paraguai, por Penang Stencel. As células-tronco vão dar uma melhora na parte fisiológica e na parte da sensibilidade do pé, que hoje ele não tem nenhuma. Quando ele se machuca, ele só sabe porque começa a sangrar. Do joelho para baixo. Do joelho para baixo. Então, se ele machucar, ele só sabe por causa do sangramento, mas do contrário, ele não sente. Se ele machucar, bater, cortar, ele não sente. Aí, essas células-troncos vão ajudar nessa parte, de melhorar a sensibilidade, principalmente, que é a nossa prioridade, a parte fisiológica dele, para tirar um pouco a fralda. Lourenzo não pode deixar as fraldas justamente por não ter este controle das necessidades fisiológicas. E, com isso, os custos são altos, já que ele precisa fazer fisioterapias, ecoterapias e outros acompanhamentos diários. E, além de Lourenzo, a família é composta por mais dois filhos do casal Anderson e Juliana, o que aperta ainda mais o orçamento. Então, ele tem que ter o uso contínuo de fralda. O BPC dele foi suspenso, né? Então, agora, só meu marido que trabalha e arca com tudo, né? Aí, com o dinheiro que ele recebia, a gente pagava também a ecoterapia para ele. É R$ 350,00. Para a gente, fica muito pesado. Aí, a gente tem que acabar se apertando mais do que a gente se apertava, para ele continuar a fazer a ecoterapia, para não tirar ele. Fora o uso de órtese, que é tudo muito caro para eles. Tudo muito caro. E ele faz fisioterapia, só que a fisioterapia é pelo SUS, né? Mas o restante é tudo particular. Órtese, andador, a ecoterapia, a fralda, é tudo por conta da gente. A limitação de Lourenço não o impede de fazer atividades físicas, desde que adaptadas. E nem mesmo de estudar. A escola fez ele ficar muito bom e se apaixonar por matemática e educação física. É, ele vai para a escolinha, né, filho? Já vai para o segundo ano. Ah! É o segundo ano, né? Ele vai de andador para a escola, faz educação física, adora. É o que ele quer ser, professor de educação física e jogador de basquete. Então, na escola, toda vez que a professora vai fazer uma atividade, ela faz uma atividade onde ela consegue encaixar ele para ele participar junto com as outras crianças. Mesmo com toda a luta que o Lourenço tem desde quando ele nasceu, isso não é motivo para deixar ele triste, porque todos os dias o Lourenço vive feliz, alto astral e, assim, com muita ousadia, tentando vencer as próprias limitações. O sonho de Lourenço é ser professor de educação física e jogador de basquete. E a doença não impede Lourenço de ser o que ele quiser. Ele só precisa fazer uso de alguns aparatos que o ajudem. Vai ter que ter tudo, vai ter que ser tudo adaptado para ele, ou com andador, ou mesmo com a cadeira, ou muleta. Mas ele vai ter que fazer uso de algum desses aparatos, entendeu? Sozinho, a gente não sabe. Porque para os médicos, ele não ia nem falar, nem engatinhar e nem andar. Já é um lado. Já, e hoje anda com até com andador, né, meu amor? Para a escolinha, inteligente, conversa de tudo. Vocês tiveram que se adaptar à realidade do Lourenço também, o que mantém vocês todos os dias? Ah, ele. Ver a melhora dele, né? Porque... Fica à vontade. Pode chorar, não tem problema. Não consigo, desculpa. Pai em Deus, vai dar tudo certo, né, pai? Vai, vai dar tudo certo. A gente está... Estamos correndo atrás disso. Correr não, né? Estamos lutando para conseguir isso. Para dar uma melhora para ele, né? Você já consegue visualizar seu filho no futuro, sendo um jogador, realizando o sonho dele? Já, já. Não tem nada impossível, não. Eu nem falo que ele... Que é um sonho. Que eu sei que ele vai realizar isso, né? A gente não... É só o tempo, né? É só o tempo mesmo para poder ele alcançar isso. Porque não tem... Não é impossível ele ser. Atualmente, a família arrecadou pouco mais de mil reais com a vaquinha pela internet. E a família não esmurece. E acredita que muitas pessoas ainda se levantarão para ajudar Lourenço a realizar o seu sonho. Vamos colocar essa história. Obrigado.